A noite começou com homenagem a Alan Ruschel. A chapecoense presenteou o lateral do América Mineiro em sinal de gratidão e reconhecimento à história de superação construída por Ruschel. Mas assim que a bola rolou, a rivalidade entrou em campo. E justamente com o lateral ex-chape é que veio a primeira polêmica da noite. Giovânio arrancou em contra-ataque e Alan parou a camisa 50 com o carrinho. O árbitro expulsou o lateral. Porém, o VAR chamou e o juiz anulou o cartão vermelho e aplicou o amarelo. O jogo ficou movimentado e os dois times se lançaram ao ataque. Fernandinho teve uma das melhores chances do primeiro tempo, mas parou no goleiro Caviccioli. E na resposta, Ademir arriscou e Kehler defendeu. No segundo tempo, mais um lance polêmico. Cadu cortou a jogada de Ramon, o árbitro não viu nada no lance e mandou seguir. Mas desta vez, o VAR chamou e o juiz mudou mais uma vez a decisão e expulsou o zagueiro da chapecoense. Na sequência, a cobrança de falta para o América e Eduardo Bauerman manda para o fundo do gol. E o VAR entrou mais uma vez em ação, desta vez anulando o gol do Coelho por impedimento. Mesmo com a menos, a chape criou mais perigos de gol. Mas na disputa entre Bruno Silva e Caviccioli, o goleiro levava a melhor. Até que o gol saiu. Aos 41, saída errada do arqueiro do Coelho, Anderson Leite rouba a bola, passa para Mike, que cruza. Anderson Leite raspa de cabeça, marcando 1x0. E aos 48, nos acréscimos, Rodolfo mandou para o fundo das redes, empatando para o América Mineiro e fechou o placar. Hoje entregaram a vida, o que eles vêm fazendo durante a semana no treinamento. Só não conseguimos a vitória porque teve interferência no Astracamp. Tivemos uma grande oportunidade de somar mais uma vitória, visto que nós tínhamos um jogador a mais a partir de 15, 20 minutos.